O donativo composto por vários materiais de higiene oral foi entregue à direção desta unidade hospitalar. Na ocasião, a diretora-geral, que recebeu a doação, não escondeu a sua satisfação por ter sido o primeiro hospital a beneficiar deste apoio e agradeceu a iniciativa do Partido Comunista Chinês. Nós só temos que agradecer o gesto de voluntários do Partido Comunista Chinês, que gentilmente ofereceu aqui ao hospital estes kits de higiene bucal, que servirão em grande medida para nós ajudar os nossos utentes e não só, como acabaram de ver, os meninos que beneficiaram também, meninos da escola aqui próximo, que acolheu o nosso paciente que vive aqui no nosso hospital, que teve uma história muito difícil, que os mídias sabem, e que vieram aqui também receber os kits de higiene bucal. E vamos continuar esta atividade com outras unidades sanitárias e algumas escolas aqui na periferia. Para o diretor provincial da saúde, que testemunhou o ato de entrega, o kit de higiene oral vai ajudar na higiene das crianças internadas nesta unidade, face às condições sanitárias a que estão sujeitas. Esta doação de kits de higiene oral é bastante importante para a saúde escolar, que deve abranger não só as crianças que estão na escola, mas aquelas que estão fora do sistema de ensino. Portanto, quando vamos às comunidades, temos levado vários serviços. E um destes serviços é a higiene ou a saúde bucal oral. O responsável realçou ainda que este kit também será usado na próxima edição da campanha de intervenção comunitária, denominada Saúde à Porta de Casa, lançada pelo governo da província de Luanda, com o objetivo de promover a saúde e prevenir doenças nas comunidades. Na próxima edição, vamos contar com estes produtos para não só fazer chegar as nossas crianças, como também ensiná-las como proceder à lavagem ou à escovagem dos dentes. Portanto, o que nós queremos é ter crianças saudáveis e, se tiverem uma saúde bucal, em condições, vão poder prevenir várias doenças. O responsável do Partido Comunista Chinês em Angola garantiu que a doação consiste em ajudar na melhoria da qualidade da higiene dos dentes desta unidade hospitalar. O objetivo, principalmente, é para proteger a higiene bucal dos nossos filhos angolanos, porque, a dizer verdade, o higiene de bucal é uma base principal da vida saudável. Por isso, no dia 25 de janeiro, nós organizamos esta atividade, porque hoje também é um dia muito importante para todos os luandeses. É aniversário da Fundação de 448 anos. Por isso, e também em 2024 é o ano de fundação da República Popular China, 75 anos. Também um ano muito importante para a China. João Chang disse ainda que a municipalidade de Tianjin vai continuar a trabalhar com o governo angolano, com apoio às pessoas necessitadas, desde a alimentação à assistência médica e medicamentosa. Este ato está inserido nas comemorações do aniversário da cidade de Luanda e os 75 anos da cidade de Tianjin. Obrigado. 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 Obrigado.